Pessoal, vamos falar sobre a situação na Argentina, porque o negócio lá tá pegando, hein? O Sérgio Massa, que é o novo super-ministro, assumiu com um monte de medidas pra tentar resolver a economia, mas não são medidas muito boas, não. Vamos entender o que ele tá propondo aqui. Essas notícias foram sugeridas por John 27, Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, pra início de conversa aqui uma notícia bastante engraçada, né? Isso aqui aconteceu no Paraguai, os assaltantes entraram na loja, quiseram roubar uma loja lá no Paraguai, tudo filmado, pediram, passa toda a grana, aí o cara da loja só tinha pesos argentinos, entregou os pesos argentinos pros assaltantes, os assaltantes não quiseram não, falaram, não, pô, isso aqui eu não quero não ficar carregando papel à toa, que não vale nada, né? Pra você ver o nível que chegou o peso argentino, né? Ninguém mais quer essa porcaria, nem de graça. Então, o que que tá acontecendo lá? A grande questão, né? A situação que já vinha ruim, com a saída do Guzman, acabou piorando muito lá na Argentina, e a gente já falou sobre isso, né? Os preços subiram muito em poucas semanas, a inflação cresceu mais ainda, e agora a grande notícia é que as reservas internacionais argentinas estão perto do fim. Ou seja, eles têm coisa de 30 e poucos bilhões de dólares de reserva, e continuam torrando dinheiro todo dia pra tentar manter a cotação do dólar. Ou seja, por exemplo, nos últimos 30 dias eles gastaram quase 2 bilhões de dólares nos últimos 35 dias, pra tentar manter a cotação do dólar, ou seja, não deixar o dólar disparar. Mas, se você tem só 38 bilhões de dólares, você gasta 2 bilhões em um mês, a situação é crítica, né? Daqui a pouquinho acaba essa grana. Então, essa situação é preocupante, o pessoal lá tá apavorado com isso, porque, lembra, isso daqui foi o que destruiu o Sri Lanka. O Sri Lanka acabou os dólares, o país pegou as reservas dele, acabou gastando todas as reservas, e daí não tinha mais dinheiro pra fazer comércio exterior. Isso é uma situação que é realmente preocupante. As pessoas não têm como ter acesso a dólares pra comprar coisas no exterior, e daí os importadores não podem trazer petróleo, não podem trazer gás, não podem trazer um monte de coisas que são produzidas no exterior pra importar pro país. Então, foi um dos problemas lá do Sri Lanka, e a Argentina tá caminhando pra isso. Vem, veja bem, não é uma coisa imediata, eles ainda têm 38 bilhões de dólares, mas gastando 2 bilhões de dólares por mês pra manter a economia, essa coisa não vai durar muito tempo. E o outro problema que você tem, é que justamente com todas as medidas erráticas que foram tomadas na administração argentina, você tem problemas desse tipo aqui. Por que as reservas argentinas são tão ruins? Porque houve uma diminuição da produção de alimentos, que é a grande exportação argentina. Então, isso aqui a gente tá explicando aqui as vendas típicas por mês do ano de soja, que é um grande produto de exportação argentina, e que caiu muito, caiu bastante a quantidade de coisas exportadas este ano, justamente por conta das medidas econômicas absurdas. Lembra aquelas medidas que a gente falou de congelamento de preço, de proibir as pessoas de vender as coisas, de tabelar preço? Esse tipo de coisa acaba tendo um efeito na produção, é aquilo que a gente fala. Você só pode vender por tal valor. Por esse valor não me interessa produzir, não vou produzir. Então, no final das contas, isso leva a esse grande problema que eles estão tendo lá na Argentina, nessas medidas erráticas todas. Mas lembra, a origem do problema argentino todo é a impressão de dinheiro. É aquele negócio, o governo argentino gasta muito mais dinheiro do que arrecada, tem um monte de funcionário público lá pra tudo que é coisa, e mais do que isso tem subsídios e não sei o que lá, um monte de coisa, e o governo acaba imprimindo dinheiro pra bancar isso, o dinheiro desvaloriza, isso é a origem da coisa. Porque aí quando o dinheiro desvaloriza, é a chamada inflação. Então, pra tentar resolver a inflação, o governo vem com o tabelamento e aí causa esses outros problemas, ou seja, no final das contas, tudo isso tá ligado ao grande problema que é o governo argentino gasta demais. E daí, como a gente falou, o Alberto Fernandes não sabe mais o que fazer. O cara é um socialista, nunca soube, fez um monte de patacada aí no governo dele, ele jogou a Argentina num buraco terrível, que sirva de alerta pro pessoal aqui no Brasil, né? Vocês vão ter que votar esse ano, hein? Olha lá pra que ideologia que vocês vão votar, porque olha o que acontece com o pessoal socialista por aí, né? E não é só a Argentina não, se você olhar como é que tá indo o Chile também, tá indo pelo mesmo buraco. Mas enfim, o Alberto Fernandes criou essa confusão toda, de forma que ele não tinha mais sustentação política nenhuma lá na Argentina, então a saída que eles tiveram foi pegar esse cara aqui, que é o Sérgio Massa, que é um deputado, é o Arthur Lira deles lá, era o presidente da Câmara lá na Argentina, é aliado da Cristina Kirchner, é aliado do Alberto Fernandes, e não é economista, é um político, mas botaram tudo na mão dele, vai lá e tenta resolver a coisa aí, né? Vamos ver se ele consegue alguma coisa. Veja, já houve um caso desse tipo que teve sucesso, que foi justamente aqui no Brasil, com o Itamar Franco botando a economia toda na mão do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso também não era economista. Fernando Henrique Cardoso teve o bom senso de chamar bons economistas pra fazer o plano real, que realmente resolveu a questão da inflação aqui no Brasil. Será que o Sérgio Massa vai ter condições de fazer isso? Eu acho difícil. O fato é, pelo menos, no que a gente vê de medidas que eles estão tomando, não parece ser esse o caso, né? Então, a primeira medida que ele tomou foi um aumento, uma diminuição dos subsídios das contas de luz, gás e água. Então, vai haver, de cara, em setembro, um aumento substancial nas contas de luz, gás e água. Lá na Argentina, um aumento bastante significativo, porque teriam que tirar esses subsídios. Isso é parte do que é o problema na Argentina. O governo argentino subsidia a conta de luz, água e gás. Então, as contas são baratas, mas, em compensação, ele tem que imprimir dinheiro pra bancar esse subsídio. E, no final das contas, o dinheiro acaba desvalorizando. Então, isso é curioso que, na verdade, um dos grandes argumentos pra tirarem o Macri foi justamente que ele queria reduzir esses subsídios a essas contas. E agora tá o Alberto Fernandes fazendo exatamente isso. Na verdade, não o Alberto Fernandes, agora o Sérgio Massa. Na prática, cara, é um governo novo isso. O Sérgio Massa tá comandando tudo lá, né? Enfim, mas vão acabar com o subsídio. Isso daqui você poderia ver até como algo positivo. De fato, o grande problema é esse, é o governo gastar mais do que pode. Então, pra resolver o problema, a primeira coisa que se tem que fazer é o governo parar de gastar. Só que, como levantou aqui o Milley, o Milley avaliou essas medidas que ele fez e disse que não vai funcionar. Um dos problemas que ele colocou é justamente isso, né? Que ele tá fazendo essas medidas pra diminuir o déficit primário. É um objetivo, é o que tem que ser feito mesmo, tem que reduzir o gasto do governo. Mas o que ele tá falando é justamente que só tá fazendo isso para o setor privado. Ou seja, que ele vai fazer isso com relação a tarifas de gás, água e luz e coisa e tal. Mas não tem nenhum ajuste no setor público. Ele tinha que também demitir funcionário público, reduzir, privatizar, diminuir o tamanho do Estado argentino, né? Isso ele precisava fazer com muita urgência. Então, esse é o problema que o Milley tá apontando e eu acho que faz todo sentido realmente. Porque, embora seja um passo na direção certa, é um passo que gera outros tipos de problema. Muito mais importante seria a diminuição do Estado em si. Ele vai chegar a fazer isso? Acho pouco provável. Ele não falou nada nessas medidas sobre diminuição do tamanho do Estado, né? Então, o que ele falou? Ordem fiscal. De fato, ele deveria... Ordem fiscal, em última análise, é você manter o governo gastando apenas aquilo que ele arrecada. Isso seria o ideal. A questão é que isso parece que tá falho. Ele tá botando medidas só para a redução de subsídios, não do governo em si. E fala em aumentar ou manter o superávit comercial. Ou seja, incentivar exportações pra trazer dólares pra Argentina, né? Isso é muito bacana, mas não diz como exatamente que ele vai fazer isso. Fortalecer as reservas e fazer desenvolvimento com inclusão social. E aí que acende a luz vermelha nesse plano dele. Porque sempre que o pessoal fala isso, ah, desenvolvimento com inclusão social, você já sabe que vai vir mais gasto de dinheiro, aí vai vir mais despesa pro governo. Então ele vem três coisas aqui num sentido, e a quarta ele inverte o sentido completamente e bota em risco todo o resto, né? Vamos ver na prática como é que ele vai colocar essas medidas, mas o que ele fez até agora, do que ele falou até agora, esse plano dele não vai muito longe não, né? Vamos ver mais adiante. Aqui o pessoal da Zero Edge tá trazendo que a Argentina tá querendo não ir totalmente ao Weimar, né? Weimar, pra quem não sabe, foi uma fase da política alemã, a república de Weimar, em que justamente pela impressão desenfreada de dinheiro, o marco alemão da época não valia nada, e você tem aqueles casos da superinflação alemã, né? Enfim, certamente a situação na Argentina tá caminhando nesse sentido. Inclusive, o próprio Sérgio Massa falou que esse mês a inflação vai ser preocupante. Ou seja, ele já sabe. Olha só, a inflação na Argentina tá 60% ao mês. E esse mês vai ser preocupante, ou seja, deve vir um valor muito alto, muito alto mesmo. Quanto? Vamos ficar sabendo em alguns dias, mas certamente é um valor muito alto. A situação lá tá muito complicada. Sinceramente, é um aviso. Tão avisando o pessoal aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.